Eu sou Sheila Kaplan, autora do livro Micae, o Estrangeiro, da editora EDB. Micae é meu segundo livro, o primeiro foi Duda Catatudo, depois escrevi Micae, e tenho outros livros para crianças, mas que ainda não foram editados. Pelo menos desde 7, 8 anos, eu descobri o prazer incrível da leitura. E descobri que lendo eu saía daquele meu mundo e podia conhecer muitos outros mundos da fantasia, da imaginação, da aventura, e aquilo me cativou completamente. Nisso eu vi que comunicar com criança era o que eu queria fazer, e o Micae entra muito dentro disso. Uma comunicação direta com as crianças sobre um tema que eu acho que interessa a todo mundo hoje. O Micae é um menino estrangeiro. Eu quis muito falar dessa condição do estrangeiro, do diferente. Quem é o Micae? De onde ele vem? Olha, nem eu sei de onde ele vem. Eu quis mostrar que ele pode vir de qualquer lugar. Ele é aquele diferente, aquele que fala uma língua que a gente não conhece, que tem um sotaque diferente do nosso, ele tem uma roupa diferente, ele tem um jeito de se pentear diferente. Ele é todo diferente da maioria daqueles colegas de sala, da escola para onde ele foi. A professora Zoraide esperou o aluno se sentar numa carteira na última fileira da sala e anunciou. Esse é o nosso novo colega. O nome dele é Micae. Como? Um nome que nem dava para pronunciar? Como é que se fala isso? Mas a gente conteve o riso de novo. Nem nos olhávamos com medo de não conseguir segurar a risada. A pele escura de Micae parecia ter ficado pálida. Sério, ele olhava para frente, sem encarar ninguém. Assim foi o primeiro dia de Micae na escola e não foi muito diferente nos dias seguintes. Em rodinhas, cochichávamos sobre ele no corredor, imaginando mil histórias sobre o lugar de onde vinha. Quem conta o livro é a Catarina, a Cata, que é uma colega de turma do Micae. E é ela que vai contar como é que chega esse menino novo na escola, como é que os colegas reagem. E vou contar para vocês desde já. Vou adiantar. Não reagem muito bem. Por quê? Porque o diferente sempre assusta a gente. É muito comum a gente reagir ao diferente. Então, quando ele chega sem dominar a língua, com aquele sotaque completamente diferente e tal, alguns da turma começam a zoar. E é aí que eu quero chegar. Porque esse livro é tanto sobre o diferente como sobre o bullying. Porque muitas vezes, aquele cochicho, aquela coisa, aquele falar do outro, já é uma agressão. E foi isso que o Micae começou a sentir. Começou a ser isolado. Começou a sentir que falavam dele de uma maneira... rindo dele. E até ficar uma coisa muito mais séria. Que foi quando um dos meninos agride ele, dá um soco nele. E essa é a questão que eu estou discutindo nesse livro, que eu quis abordar através desse personagem. Ele ser diferente e o bullying. Sobre a diferença, eu acho que nesse momento, sobretudo, é um assunto urgente em tudo que é canto, mas, acima de tudo, nas escolas, onde essa discussão tem que acontecer. Porque nesse momento que o mundo está vivendo, a reação aos refugiados, impedindo um monte de gente de várias culturas de entrar, olhando para eles com preconceito, sobre tudo isso, esse livro, de alguma maneira, faz referência. E o bullying também, que são coisas relacionadas, que é uma agressão que pode marcar alguém para a vida inteira. Muitas crianças, e mesmo professores, me perguntaram, mas como é que pronuncia o nome desse menino? Me cai, porque é um nome com consoantes, é um nome complicado da gente falar. E eu respondo, eu acho que essa pronúncia vai depender de cada um, porque a gente não tem uma coisa certa. Eu criei esse nome, que não existe, justamente para dar um estranhamento, para mostrar essa condição de estranhamento que a gente tem em relação ao estrangeiro, ao diferente. Então, cada um pronuncia como quiser. Eu pronuncio o me cai, está certo? Não, não tem uma coisa que seja uma única coisa certa. E eu acho que o me cai pode suscitar muitas conversas dentro da sala de aula. Conversas que vão depender muito de cada sala, de como cada um se vê nisso. Porque dentro do livro, a gente tem uma, não uma solução, mas tem uma integração dele. Ele acaba que ele é integrado por uma própria ideia que ele que dá. Não vou contar aqui a história, porque senão perderia a graça. Mas as conversas sobre isso podem ser muitas. Sobre o bullying, se alguém lá já se sentiu de bullying, porque é muito importante que a pessoa seja estimulada a falar. Já que não é uma conversa fácil. É muito difícil para aquele que sofre o bullying poder falar. Então, a gente aqui na última página do livro criou uma espécie de brincadeira, que é um estímulo para essa conversa. São várias situações quase que surreais que dizem assim, quando eu me sinto em casa. Aí cada um vai dizer, eu me sinto em casa numa situação tal, me sinto em casa numa situação tal. Quando me sinto estrangeiro. Um gesto de hospitalidade. Uma coisa que eu já não enxergo de tanto ver. Qual o meu sotaque? São várias perguntinhas que são para estimular uma conversa na turma. E quando a gente vira o livro assim do outro lado, que geralmente as respostas vêm de cabeça para baixo, para a gente não saber previamente. Só que aqui, o que está escrito aqui de cabeça para baixo, é que não tem uma resposta única. Que cada um vai dar a sua própria resposta. Porque uma coisa que eu quis falar muito nesse livro, é que nós todos somos diferentes. Não tem uma pessoa que seja igual à outra. Todo mundo é diferente de todo mundo. No entanto, nós somos iguais, sim. Somos iguais na nossa condição humana, na nossa empatia com o outro. Então somos diferentes e somos iguais. E por isso as respostas vão ser únicas. E como é que se resolve essa questão do bullying? Essa questão séria do bullying que é tratada nesse livro? Ah, vocês não acham que eu vou contar o final da história aqui, né? Ia perder completamente a graça. Mas eu vou dar uma palhinha. É uma festa. E quem dá a ideia da festa é o próprio Mikai. Nessa festa, todo mundo vai sair completamente transformado. O Mikai muda muito. O Genildo, que é o autor do bullying, sai transformado. A Catarina, narradora dessa história, sai mudada. Todo mundo sai mudado. A turma toda, inclusive a professora Zoraide, sai transformada. Por quê? Ah, bom. Aí porque o tipo de festa que acontece, que é muito transformadora. Mas eu não vou contar porque eu gostaria muito de convidar vocês para lerem o livro. para conhecerem o Mikai e verem como é a vida dessas crianças e me contarem depois se gostaram dele, gostaram do Mikai e o que vocês acharam dessa história, ok? O que vocês acharam? O que vocês acharam?